O programa Lux dessa semana está no ar, hoje aqui no Clube de Campo, na Represa Guarapiranga, trazendo para você Nations Cup, um torneio internacional de golfe. Fique ligado em mais esse evento. Fique ligado em mais esse evento. Fique ligado em mais esse evento. Tudo fantástico, Roberto. Campeão brasileiro de golfe. Estou certo? Brasileiro de golfe, quatro vezes, em quatro décadas diferentes. Fantástico isso. Muito bacana. E hoje, participou também de todo esse evento? Joguei do evento maravilhoso, organizado pelo Deckers, pelo Melendez. Não foi muito bem, mas foi muito divertido. Hoje você acha que leva algum troféu para casa ou não? É capaz de sobrar alguma coisa. Tomara que sim. Vamos ver lá. Vamos esperar para ver. A humildade de um campeão nacional é coisa de louco. Me fala um pouco mais, explica um pouco mais para os telespectadores como funciona um torneio desse de golfe. É por tacadas, quem faz mais, quem faz menos? Então, esse tipo de torneio hoje é um torneio muito mais um torneio de confraternização, para juntar amigos, empresários, executivos, clientes da clínica, da Câmara Mexicana, tudo isso. E realmente o torneio, quem ganha é quem dá o menor número de tacadas. O golfe tem uma coisa interessante, que é o Handicap, que chama. É para poder equilibrar os jogadores de diversos níveis. E esse torneio, ele é jogado com o Handicap. E hoje foi quantos buracos ao total? 18 buracos de jogo. São 18 de jogos. Começou da parte da manhã até agora, final da parte? É, o jogo começou 10 horas, acabou mais ou menos umas 2 e meia, 3 horas. E agora aí tem diversos eventos, fatos, confraternização. Exatamente, muito bacana. E agora nessa parte de torneios internacionais, você ainda participa ou não? Parou com isso? Não, continuo participando. Ano passado, agora em outubro, eu fui campeão sul-americano sênior, jogando no campeonato lá em Buenos Aires, na Argentina. Continuo disputando sério ainda. Então hobby ou paixão ainda continua nisso? Paixão acima de qualquer coisa, sou apaixonado por esse jogo. Que legal, e você de casa? Vamos curtir um pouco mais desse evento sensacional. Você de casa que está nos assistindo, vamos jogar um pouco de golfe também? Você sabe jogar golfe? Só que não vai ser nesse campo. Aqui no evento tem um simulador de golfe, onde você pode treinar todas as suas tacadas, seus exercícios. Confira com a gente. E aí E aí E aí E aí Programa Lux, aqui no Campeonato Internacional de Golf, Baduin Deckers, tudo bem querido? Tudo bem, boa tarde, grande prazer em ter vocês aqui, aqui no Clube de Campos São Paulo, estamos fazendo aqui a nossa oitava edição do Nations Cup, Copa México, e nesse dia maravilhoso, obrigado por terem vindo. Me fala um pouco mais, pro pessoal de casa poder entender um pouco mais hoje as premiações que vão ser. Nós temos aqui um evento empresarial, um evento de relacionamento, onde partes são sócios do Clube de Campos, partes são empresários convidados. Nós jogamos um jogo de golfe oficial de 18 buracos, onde o melhor jogador vai ter um prêmio, esse prêmio é uma viagem internacional ao México, com estadia para um casal, e vários outros prêmios, além de troféus, medalhas, haverá ainda uma parte de sorteio, uma parte de congraçamento, uma festa, como vocês podem ouvir pelo barulho do fundo, onde nós temos almoços, onde nós temos vinhos, vários patrocinadores, cada um oferecendo alguma coisa da sua especialidade. Então temos comes, bebes, esportes, congraçamento, relacionamento social, é um dia especial para todos nós. Você, como médico ortopedista da Clínica Decas, fala um pouco mais da sua clínica, é reabilitação para jogadores? Eu sou médico ortopedista, mexo com ortopedia geral, mas bastante com medicina esportiva, principalmente golfe. Nós temos medicina aplicada ao golfe, fisioterapia aplicada ao golfe, reabilitação aplicada ao golfe. Nós somos a única clínica no Brasil que tem um departamento especializado atendendo golfistas. Então nós temos inclusive um simulador, nós temos vários técnicos que nos orientam, a parte técnica, e eu faço toda a parte médica, nós temos fisioterapeuta especializado em golfe. Você de casa está assistindo, curta um pouco mais de Nations Cup para você. Para você aí de casa, espero que estejam gostando desse torneio de golfe sensacional. Vamos para um breve intervalo, aguente um minuto, nós já voltamos.